E uma mergulhadora americana levou um susto no Havaí, olha só. Rennie Umberg, que é o nome dela, estava a 15 metros de profundidade para estudar a vida dos corais. Com mais de 10 mil mergulhos no currículo, a profissional registrava tudo ali com uma câmera. Foi quando, olha só, um outro mergulhador achou que ela estava filmando ele e simplesmente tirou o respirador de Rennie. A ambientalista manteve a calma, conseguiu ali recolocar o equipamento e depois ela disse o seguinte, ela sofreu uma tentativa de assassinato, então denunciou o fato à polícia e agora aguarda a investigação.